Largue seus velhos problemas, a vida não pode parar É de dentro da gente que se começa a plantar Faça das mãos uma arte pra vida e comece a se dar Que a cigarra não pede nem um gostão pra cantar Como confete a cair, como os amigos do bar Tudo que a vida espalhou é só juntar e começar Como a certeza de contra a corrente do mar A liberdade é questão de acreditar e conquistar Largue seus velhos problemas, a vida não pode parar É de dentro da gente que se começa a plantar Faça das mãos uma arte pra vida e comece a se dar Que a cigarra não pede nem um gostão pra cantar Como confete a cair, como os amigos do bar Tudo que a vida espalhou é só juntar e começar Como a certeza de contra a corrente do mar A liberdade é questão de acreditar e conquistar Tudo que a vida não pede nem um gostão pra cantar Tudo que a vida espalhou é só juntar e começar A liberdade é questão de acreditar e conquistar Pará-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la O que a vida espalhou é só juntar e começar Uma base é questão de acreditar em um gostão pra cantar em um gostão para cantar e começar